A primeira coisa é ela priorizar isso na vida dela, né? Ela tem que priorizar isso acima de reclamar, ela tem que priorizar isso acima de colocar o chefe como vilão, ela tem que colocar isso acima de ficar indignada com o governo, ela tem que colocar isso acima de querer ser uma vítima, isso é o mais importante. Porque se ela não fizer isso, ela não vai dar o passo, ela vai ficar só reclamando, só falando mal, só falando que não dá, só falando que é complicado, né? Então ela tem que querer se valorizar acima de qualquer coisa.